Oi pessoal, aqui é a Yu e sejam bem-vindos ao nosso episódio, acho que é o número 8 de Harvest Moonbektinator e aqui na Elite Clássicos, meu povo, ao Yeka, se não, tira o pé do chão. Bom povo, hoje é dia 15 de primavera, como vocês podem notar eu tenho um dinheirinho. Além disso, vocês podem até ver aqui os meus ganhos, os meus gastos, além disso eu já arrumei o meu regador para o nível de prata, tá? E também já peguei a bolsa um pouquinho maior, passaram-se alguns dias desde a nossa última conversa e hoje nós temos visita. Eu disse Oh, Pete! É, meu Deus. Não sei se eu falo Pete ou se eu falo PT. E aqui está o prefeito com seu lindo chapéu. Oh, festival de culinória é no dia 22 desse mês. Você poderia, por favor... Eu que coloquei o por favor, ele não perde, por favor. É, três turnips no dia 21. Então eu poderia usar eles para o festival? Sim. Eu estou ocupado. Então assim, o prefeito desse jogo, ele faz vários requests para a gente, faz vários pedidos. Esse aqui é um deles. Ele também pode pedir outros itens que você não pode, pode não ter, né? Por exemplo, no seu primeiro ano ele pode pedir milho. Só que milho é um vegetal que só dá no verão. Então você não vai ter. Então o prefeito é um babaca. Mas, é... Eu dei sorte, né? Que esse mês ele pediu o turnip, que eu já tenho inclusive plantado aqui. Porém, não é tanta sorte assim. E eu já explico para vocês porquê. Então, se você aceitar esse request do prefeito, a sua amizade com ele vai subir. E se você conseguir concluir a quest. Eu não tenho muita certeza se acontece o mesmo resultado. Todas as vezes que ele te pede alguma coisa e você falha. Mas quando ele te pede para você levar um pedaço de torta para a Ellen. E você não leva. E você fala que vai levar e não leva. Ele fica muito bravo. E você perde ponto de amizade com ele. Então se você aceitar, por favor, aceite e cumpra. Para não correr o risco de ser xingado aí pelo prefeito da cidade. Então, sim. Oh, muito obrigado. Por favor, entregue elas na minha casa no dia 21. Oh, e certifique-se de trazer três delas. Eu estarei esperando. Adeus, prefeito. Então, é isso aí. O que eu tenho para dizer para vocês sobre isso. É o seguinte. Deixa eu só abaixar para mim um pouquinho o meu som. Está meio altinho. Mas o que eu tenho a dizer para vocês sobre isso é o seguinte. Por que eu acho isso ruim? Essas quests que o prefeito pede para a gente. Em específico, essas de alimento. Por que eu acho elas ruins? Vamos supor que você tenha os itens e você precise entregar para eles. Só que ele não quer que você entregue antes. Ele quer que você entregue no dia 21. Faz todo sentido. Ele vai usar no dia 21. Não tem por que ele pegar antes. Só que no primeiro ano você não tem geladeira para guardar as suas coisas. E quando seus legumes nascem, eles ficam aqui. O que você tem que fazer? Deixar aí paradinho, sem mexer em três. E levar para o prefeito. O problema é que ele pede isso para você no dia 15. É também para dar tempo de você se preparar e tal. As coisas nascerem. Mas o dia 15. Vocês concordam comigo? Que você, nesse meio tempo, acontece tanta coisa na sua vida. Às vezes você para de jogar. Às vezes você fica uns dois, três dias sem jogar o jogo. Às vezes, sei lá. Sua mãe te ama e você tem déficit de atenção, igual eu. E aí você já esqueceu o que o Thomas pediu. E você vende os itens. Pensou nisso? Sim. Eu já. Porque eu já fiz isso um milhão de vezes. E aí ele fica bravo porque você não conseguiu levar para ele. Não conseguiu concluir a quest. E é isso. Falando agora do festival de culinária. Enquanto eu vou entregar umas coisinhas para a Popuri. Vou comentar com vocês sobre este belo festival. Obviamente, a gente não pode participar este ano. Porque exige que você cozinhe um prato. Não pôr o prato dentro da panela. Não é isso. Mas eu quero que você faça uma comida. Você cozinhe uma refeição na sua casa. E aí, como assim? Na nossa casa não tem cozinha. Olha a cobra aqui. Como assim? Na nossa casa não tem cozinha. Exatamente. Então a gente não vai conseguir fazer este ano o festival de culinária. Infelizmente, neste jogo tem vários festivais que são meio perdidos no primeiro ano. Mas eu acredito que eles fizeram isso como uma forma de... Sei lá. Você primeiro conhecer os festivais e depois participar deles. O problema com isso é que você meio que se sente que não faz parte de nada. Que não pode ganhar nada. Tem muita coisa que você não consegue. Por exemplo, mesmo que eu comprasse uma vaquinha no primeiro dia... Acho que uma vaquinha não. Mas a ovelha que é mais difícil ela pegar coração com você. Mesmo que eu comprasse uma ovelha, até o dia do festival eu não conseguiria ter corações suficientes com ela. Ela demora para pegar amizade com você. Então no primeiro ano a gente meio que se sente que não faz parte de nada. A partir do segundo, aí você começa a ter uma... Ah, a Popuri, acho que ela não está em casa hoje. O jeito do mundo. Eu tinha me esquecido. É domingo! Legal! Mas aí eu estou vendo o vídeo no sábado. Finge que é domingo aí também. É se ela está em casa. Não tá, já saiu. No dia de domingo a Popuri, acho que ela vai na igreja e depois ela fica na praça até o dia que o Kai chegar na cidade. O Kai é o namorado da Popuri e ele chega no verão. Então vamos lá ver se ela está lá. Vamos ver. Acho que a partir da 1h da tarde ela vem para cá, mas eu quero confirmar se ela está na igreja mesmo. Opa! Evento! Que bom que eu estava gravando. Ah, você se lembra quando o Pastor Carter veio para essa vila? Ah, sim. A gente estava celebrando aquela nova construção. É engraçado, eles falam, a gente estava celebrando aquela construção brilhante, né? Mas, assim, primeiro que não tem nenhuma construção tão chique aqui e segundo que eu acredito que eles talvez estejam falando da igreja. Não sei, esse diálogo fica meio solto, né? Nossa, mas que memórias. Vamos lá na floresta? A gente não vai lá faz tanto tempo. Ah, sim. Nós costumamos explorar todo o tempo. Ok, vamos lá. Hum, quase não. Vamos brincar no meio do mar. Tem coisa feia. Brincadeira, gente. Enfim. Vamos ver se a Popuri está aqui enquanto isso. Não é da nossa conta que as pessoas fazem com a vida deles. Opa, outro evento. Rapaz, estou com a mão quente hoje. Ah, não é o Cliff? Aquele que está ficando no nosso inn? Ah, é... Olá. Ah, é por isso que eu nunca te vejo lá. Porque você sempre está na igreja? Ah, espera aqui. Eu vou levar a marmita do Pastor Carter que ele pediu. Então, a gente pode ir para casa juntos. Não, não. Está tudo bem. Ela vai lá. Dao, deri, dao, 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 deri, dao, dao, dao. Ah, obrigada por esperar. Vamos para casa? Não, eu sinto muito. Eu quero ficar aqui um pouco mais. Ok. Mas, por favor, venha para casa no jantar. Te vejo por aí. É legal que a Anne, ela meio que trata ele bem, né? Mesmo sem ele ser muito digno disso, né? Ó, Anne deve ter ficado triste. Então, vocês podem me perguntar. Por que o Cliff tem um olho azul no Sprite? E no boneco, na foto, né? No profile ali. Ele tem um olho marrom. Perguntas interessantes da vida. Esse Sprite, esse boneco dele, é o boneco do Nintendo 64. Do Harvest Moon de 64, tá? Porém, aqui o desenho dele mudou. Eles tiveram que refazer os desenhos para todo mundo. E eu acredito que isso foi uma coisa que passou sem querer, né? Eles esqueceram de trocar a cor do olho do Cliff. Deve ter ficado para a última hora, né? Esqueceram. Para quem não sabe, na época do Play 1 ainda não era tão fácil assim fazer jogo usando Sprite de outros jogos, né? Então, deve ter sido um pouquinho difícil, né? Mas é por isso. Porque o boneco dele é do 64 e a foto é do Play 1. Eu só quero ver se a Popuri está aqui, gente! Vamos ver. A Popuri está! Ah, então você já sabe que domingo a Popuri, pela parte da manhã, fica na igreja. Então vamos entregar as florzinhas para ela. Ok? E eu estava falando do festival, né? De culinária. Quando você tiver a sua cozinha, você vai precisar ter ingredientes. É ingredientes ou ingredientes? Eu nunca tenho certeza. Eu falo sem pensar. Na palavra, eu acho que são ingredientes. Mas a gente fala ingredientes. Sei lá. Enfim. A gente vai precisar ter esses troços aí para cozinhar. E a maioria deles você consegue na sua fazenda, né? Plantando, tirando leite da vaca, pegando ovo da galinha. Mas tem alguns ingredientes que vendem no mercado também. Eu não posso mostrar hoje porque o mercado está fechado. Mas alguns dos ingredientes... Olha lá, lá vem a Popuri. Alguns desses ingredientes... É ingredientes, eu tenho certeza. Com N. Alguns deles a gente encontra no mercado, tá? Tem algumas coisas que dá para fazer com coisas que a gente encontra pelas montanhas. Tipo erva, cogumelo, esse tipo de coisa. A maçã que dá na sua fazenda, né? Mas... Olha a Popurizinha aqui, ó. Ela fica aqui, ó. Tá? Mesmo papo de sempre, né, Popuri? Legal demais. Então eu vou fazer uma pausa e daqui a pouco eu volto. Então, até daqui a pouco. Até daqui a pouco nada. Tem outro evento. Ainda bem que eu não parei de gravar. Ó, a Popuri não me escuta mais. Nós estamos sempre brigando agora. Por causa do Kai, não é mesmo? Ah, ele não é um cara tão mal assim, sabe? Você está do lado dele também, não é? Todas as garotas gostam dele. Ai, você entendeu tudo errado, Vicky. A Popuri está nervosa por causa do jeito que você age. Bom, o que eu deveria fazer? O papai me deixou aqui em casa para procurar por remédio para a mamãe. Então, é... O que eu tenho que fazer? Proteger a Popuri. Tudo que eu estou dizendo é que o Kai não é um cara com o qual você precisa se preocupar. Bom, se ele é um cara tão legal assim, então você vai com ele. Ai, seu ridículo! Co, 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 co. Ai, ai. Tadinha da Karen. E aí você veio falar com o Rick. Ó, o Kai é um cara legal e eu sou ridículo. Ah, o que você está pensando? Tadinha da Karen, gente. O Rick é muito bravo, né? Não sejam bravos como o Rick. Enfim. O que mais que eu ia falar? Eu ia fazer uma pausa e voltar. Mas eu acho que eu nem vou fazer mais a pausa. Eu vou direto daqui. Porque aí o que eu vou mostrar para vocês? É só uma... Como eu posso dizer? Ah, até esqueci de falar porque eu não estava gravando vídeo mais, né? Para a Elite. Então, até esqueci de fazer a minha introdução da Elite. Faz tanto tempo que eu não faço que eu até esqueci. Mas o emulador que eu uso, que é o Swan Station no RALIB Retro 1.3, atualizado. E estava dando conflito com a minha ROM de Harvest Moon. Eu tentei por várias e várias vezes chegar no ponto do save que eu estava. Porque eu perdi o save. O emulador não lia mais o save. E... Como que se resolveu aí? Não faço a menor ideia. De alguma das tentativas que eu fiz, resolveu o problema. Agora leio o save bonitinho. E eu consigo salvar pelo jogo mesmo. Pelo memory card, né? E ainda está trigando todos os eventos. Então, maravilha. O que eu ia falar era dessa parte aqui da sua casa. Quando você for fazer a primeira ou o primeiro upgrade de casa, você vai liberar a cozinha, tá? Ainda não vai dar para você casar, mas já vai dar para você fazer comida. Ai, eu não sei por que fazer comida. Eu quero casar. E aí, com as comidas podem te ajudar muito. Você pode levar elas para a mina com você, para você comer quando estiver acabando sua energia. Você pode dar o prato preferido das pessoas aqui da cidade para eles, para eles comerem. Pode dar de presente de aniversário. E pode entrar no festival também. Então, é uma boa coisa, tá? Uma coisa que eu recomendo demais. Quando que você vai poder entrar, né? Pegar, na verdade, sua cozinha. Você vai poder pegar ela depois que você fazer a expansão da casa das galinhas. Por isso que eu falo que demora bastante. No primeiro ano, você se sente meio abandonado, assim. E a casa das galinhas, por si só, já leva bastante material. E aqui leva mais ainda, se eu não me engano. Acho que o valor não é tão alto, mas o número de lumber, de lenha, é muito alto. Eu acredito. E para casar, depois é mais ainda, né? Então, hoje em dia não é mais tão, tão difícil, assim, conseguir as coisas. Mas na época do Harvest Multiplay 1, era. Então, vamos dormir. Vou dormir cedo hoje. Vamos dormir, porque eu quero mostrar algo para vocês. Aqui temos a novelinha. A Fada e Eu. A Fada e Eu. A história dele. Capítulo 1. Eu estou na biblioteca da escola agora, mas não significa que eu estou lendo ou que eu vim aqui para estudar. Eu estou aqui por causa da Cristal Wintermont. Ela me ajuda na biblioteca e eu venho aqui todos os dias porque eu quero vê-la. Mas eu não vi ela na biblioteca hoje. A professora dela deve estar segurando ela na classe. Ah, eu não tenho nada para fazer, então eu fico andando por aí, vendo os livros. E como se uma estranha força tivesse me puxado, eu tiro um livro da prateleira. E o título do livro é... A Fada e Eu. Continua. Passa uma novela de segunda-feira aqui na TV, tá? Nessa TV passam umas coisas muito interessantes. Inclusive, de quarta-feira, o seu cachorro pode escrever uma carta para o programa da canção. E eles vão ler a carta que o cachorro escreveu. É muito engraçado. De quinta-feira passa um programa de esportes. E nesse programa de esportes, a gente vê que a Ásia se tornou uma lutadora de Western. Olha só. Ai, o que é a Ásia? É a filha do Duque da Mana, tá? Vou mostrar uma coisinha aqui para vocês. Antes de prosseguirmos. Então, vamos supor que... Vamos supor nada. Na verdade, hoje é dia 16, né? Eu ia falar, vamos supor que ainda faltam alguns dias para o dia 21. Então, o que eu tenho que fazer? Eu pego esses vegetais aqui, vendo esses. E mantenho esses três aqui, ó. Essa terceira linha, eu mantenho e largo aí. Ou seja, hoje é dia 16. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eu até acredito que poderia dar de novo, né? O turnip. Só que eu não vou arriscar. Eu vou largar ele aí. Vai que acontece alguma coisa. Eu, sei lá, não consigo regar meus vegetais. Eu vou largar isso aí. E no dia 21, eu vou levar na casa do prefeito. Tem que ter muito cuidado. Porque, assim, se você não tiver a bolsa maiorzinha... Por isso que eu gosto de comprar ela agora. Se você não tiver a bolsa maiorzinha, que as suas turnips podem ficar aqui... Você vai ficar com uma delas na mão. Você ficando com uma delas na mão, o que pode acontecer? Você derrubar no caminho. Então, cuidado. Nem sempre, na hora que você for na casa do Thomas, ele vai estar lá. Então, corre o risco de você chegar na porta e derrubar sem querer. Porque você vai tentar ver que a porta está fechada, não sei o quê. Já aconteceu isso comigo um milhão de vezes. Essa é a parte mais chata do jogo, que eu acho. Esses pedidos insuportáveis que o Thomas fica te fazendo. Ele, inclusive, é um prefeito bem chato. Se você já jogou o Harvest Moon Friends of Mineral Town. Que é exatamente esse jogo, só que tem um pouquinho mais de coisa. Você sabe que lá ele é insuportável. Então, ele só pede essas coisas para atazanar sua vida mesmo. Então, a gente larga aqueles ali aqui. E vamos regar os outros, tá? Uma coisa que me perguntaram já lá nas minhas lives que eu faço no meu canal. É por que eu upo o regador para o Silver e não para o Gold. E por que eu não espero para upar tudo para o Azul, né? Para o... Seria Mitril. É um erro de tradução, né? Tá? Mistrili. Alguma coisa assim. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, ó. É aquela bolinha azul que tem na enxada ali, tá vendo? A última bolinha. A tradução aqui é Mistrili, né? A palavra. Só que é um erro de tradução. Era para ser Mitril, tá? Por que eu não espero para upar? Porque eu acho que leva muito tempo até chegar no azul. Até lá eu já vou ter um bom dinheiro. Acredito eu. Nem sempre isso acontece. Mas até lá eu acho que eu vou ter um bom dinheiro. E também... O Silver, ele meio que dá conta, ó. Você vê? Fica um pouquinho chato ainda de ir para lá e para cá. Mas, ó. Já reguei tudo de todos os lados. O do meio não se perde. Eu consigo regar ele do mesmo jeito. Então, eu não aconselho ninguém a fazer o upgrade do... Do bronze, né? Não aconselho. Eu acho uma perda de dinheiro. E também não aconselho ninguém a fazer o upgrade do Gold. Eu aconselho primeiro a você fazer o do Silver. Ou ir depois o do Mistrilli. Ou então já ir direto para o Mistrilli, tá? Tem bastante gente que faz isso também. É uma coisa boa. Só que você fica um tempão sofrendo, né? Com o regador normal. Então, por isso que eu prefiro. 2 mil no fim das contas não faz tanta diferença assim. E dá uma boa otimizada no seu tempo. Eu ainda estou tentando fazer a Popuri me entregar o ovo. Eu já fiz vários testes. Nada funcionou até agora. Então, eu estou acreditando que é só no verão que ela vai me entregar o ovo. Ah, hoje é aniversário da Ellie. Hoje é dia 16. Hoje é uma segunda. Olha só. Eu vou entregar isso aqui lá para ela. E... Deixa eu ver se tenho mais alguma coisa para falar. Dia 14 foi um evento que a gente não pode participar. Que é um evento que é o dia da gratidão. Que os meninos fazem biscoitos para as garotas para demonstrar a sua gratidão. Porém, a gente não tem cozinha e o mercado não vende. Então, mais um festival perdido para a gente no primeiro ano. Inclusive, a receita de biscoitos é uma das mais difíceis de se conseguir, tá? Basicamente, eu não lembro como que consegue, mas basicamente é melhor você ir olhar na internet quando você tiver a cozinha. Vai vários ingredientes. É chatinha de fazer. E é só por esse evento, assim, né? Dizem... Não tem certeza. Dizem que se você entregar os cookies para as meninas, é certeza absoluta que no inverno elas vão te dar o chocolate, tá? Deixa eu ver aqui. E embrulhar uma flor para a nossa querida Ellie. Sim, ok. Vocês estão vendo que agora eu já não estou ficando tão zerada de dinheiro, né? Mesmo fazendo uma coisinha ou outra, comprando uma semente... Ah, eu devia ter comprado semente falando isso. Eu estou com um dinheirinho ainda. Parabéns para você. Toma. Obrigada. Não importa o quão velha você fique, ainda é legal receber presente e aniversário. Ahá, eu sempre lembro que o aniversário dela é no dia 16 de primavera. Ok. Eu não estou tentando conquistar a Ellie ainda, porém ela será a nossa esposa, tá? Já está escrito nas estrelas que ela será a nossa esposa. Deixa eu só comprar umas sementinhas aqui para repor, né? Tá bom. Todo dia se fala a mesma coisa. Ok, então é só turnir, porque eu quero repor. E são três. Um, dois, três. Ok. Tudo perfeito. É... Eu tenho feito também umas... Recentemente, né? Esse tempo que eu estava fora da Elite. Eu tenho feito umas lives de Harvest Moon, testando vários Harvest Moons, né? E eu cheguei a uma conclusão que tem alguns Harvest Moons que eles são insuportáveis no quesito de plantar, né? Que é o Island of Happiness e o Sunshine Island. Que são jogos que você depende do clima para o seu vegetal sair bom ou ruim, né? E você não tem muito controle sobre isso. Também vi outros jogos que tem o sistema de plantar por um... Cada saquinho de semente tem apenas uma semente. Eu achei isso muito estranho, né? Que é a Wonderful Life e o Save the Homeland, né? Eu achei isso super estranho. Mas tá legal. Tá sendo interessante comparar certos tipos de Harvest Moon. Tô aprendendo bastante coisa que eu não sabia. Inclusive, né? O Save the Homeland tem uma das deusas mais engraçadas. Então tá sendo interessante. Mas, mesmo assim, eu ainda acho o sistema desse aqui um dos melhores. Eu esqueci de entregar as flores pra Popuri. Ai, meu Deus. Eu ainda acho esse sistema aqui um dos melhores. Vamos lá ver se ainda dá tempo. Eu acho que dá, sim. Depois que pega o coração azul escuro com ela, fica GG. Ela começa a ficar disponível nesse horário também. Em breve, em breve, em breve, ela vai nos fornecer um ovo. Ai, por que você quer tanto esse ovo? Pra conseguir um pintinho de graça. Conseguir uma galinha. Não ter que gastar mil e quinhentos dólares num animal. Tem outro evento também bem interessante. Que o Rick fala que vai ter que fazer algumas coisas. E vai precisar deixar as galinhas com a gente. Isso acontece na primeira vez que você... Quer dizer, primeira e única. Que você faz a expansão do seu lugar das galinhas. Seu galinheiro aumenta ele. Aí você vai ter cinco espaços disponíveis. Espera um pouco, pra não encher lá de galinha, pro Rick fazer esse evento por você. Por quê? Porque você vai poder ficar com todo o dinheiro que as galinhas produzirem, né? Nesse período. Todos os ovos. E o Rick também vai te dar comida pra você alimentar elas. Bom, acho que é isso. Então... Ai, eu esqueci de falar o mais importante. Eita. O mais importante. Agora, os meus vídeos na Elite são de quarta-feira, tá? Eu pedi pros meninos me trocarem de dia. Sábado é um dia bem complicado pra mim. Um dia bem louco. Geralmente, na sexta-noite. Se der algum problema com o vídeo, eu não consigo trocar também. Tô em live. Mas, meu dia novo na Elite é quarta-feira. Então, nos vemos toda quarta-feira, pessoal. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos da Elite Clássico. Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês gostem do conteúdo e do ambiente do canal. Não esqueçam de voltar nos outros dias, tá? Pra ver o Chapola, o Edric, o Rankino, o Owen. Todo mundo aí tem excelentes gameplays pra vocês, tá certo? Então, um beijo pra todo mundo. E tchau, tchau. 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 Tchau.